Gente, na vida existem muitas fontes de inspiração e de aprendizagem. Hoje as histórias que a gente vai ouvir são de 12 anos. Bateu a curiosidade? Então fica com a gente. Está no ar o Educação! Meu convidado é o estudante de 12 anos de idade, poliglota, autor do livro Meu Diário Mitológico, um dos destaques da Feira do Livro de Poços de Caldas este ano, Luca Cataldi. Luca, bem-vindo ao Educação! Um prazer receber você aqui e ouvir as suas histórias. Oi, Daniela, você é tudo meu. Muito obrigada pelo convite, por eu estar aqui. Estou muito feliz, doido para falar um pouquinho sobre toda a experiência literária. Isso, nossa, a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar então por aí, pela experiência literária. Aos 9 anos de idade você escreve um livro sobre mitologia. Como é que começou isso? Como é que surgiu essa ideia, Luca? Então, desde pequeno, a minha mãe, ela me contava histórias de criança mesmo, de um chapéuzinho vermelho. E eu dormi, senti com o tempo, acabaram as historias comuns. E ela começou a contar histórias mais diferenciadas sobre alguns dêutores. Mais tarde, foi despertando em mim, uma vontade de aprender um pouquinho mais. E depois de eu ir no lançamento de outro livro, eu encontrei a tia Isa, que é a única coisa. Por que você não escreve sobre mitologia e mostra o que você tem a falar num documento escrito? Daí eu tive a ideia de escrever um livro sobre. Imagino. Agora, olha a importância, né, Luca? A gente sempre fala, a galera que está em casa, eu sempre falo para vocês, especialistas que vêm aqui na educação, quanto é importante a gente contar histórias. Porque vem daí, né, o homem sempre se reuniu para contar histórias. Desde quando, né, obviamente, depois que a linguagem chega. E antes mesmo, lá, quando a gente vai ver nas cavernas, né, Luca? Lá nas cavernas, aquele escrito todo, os desenhos, já contavam histórias de como o homem deveria caçar, de tudo isso, já era algo que se passava. E a sua mãe fez isso com você, né, contou histórias, preservou essa tradição que é humana, e isso despertou em você uma vontade de escrever. É isso mesmo que você está falando e está confirmando aqui para o público da educação, Luca? Sim, inclusive, a história que fez a humanidade evoluir. Para você descobrir histórias da pré-história, por exemplo, você vai numa caverna para dentro de todos os festas. Então, é graças à aplicação de histórias que a humanidade evolui, e por isso que eu acho que traz isso também tão importante. E qual foi o primeiro mito que chamou a sua atenção? O primeiro mito foi de Ícaro, que remete a uma história bíblica também, da Turma de Babel, que Ícaro foi um mito que quis voar tão perto do sol que ele acabou caindo para a sua morte. É o meu primeiro e meu favorito também. Nossa! Aí eu acho esse nome tão bonito. Tem uma música até, que não é da sua época, mas da época da sua mãe, que fala que o céu de Ícaro tem mais poesia do que o de Galileu. O que você vê? Você vê essa uma coisa, assim, poética na mitologia? Como é que você vê a mitologia, Luca? Olha, eu vejo uma mitologia como mais uma série, especificamente a grega, por causa de um filho de Ternalcara, que tem uma guerra de potentes. Mas eu vejo isso também a poesia, a arte nela. E eu encontrei o meu primeiro livro também, que eu li sobre mitologia. Foi isso aqui, bem de criança mesmo, sabe? Isso é tipo a Babel. E tem que eu li algumas coisas sobre vários mitos mesmo. É mais um conjunto de mitos. E isso me fez despertar uma sensação de querer ver mais mitos. E me escrevendo mais a fundo, também vim que o Homero era um poeta. E você acha que muito da mitologia, o que você vê muito da mitologia, que você estudou, você compara com a realidade, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser? Você consegue ver isso? Eu consigo fazer um paralelo, sim. Assim como a história, falam, ah, o que você vai ajudar a história? Eu estou com um tabu com o mesmo. Não é sobre isso. A história é influenciada no mundo de hoje em dia. É graças a você saber uma tática da guerra mundial. Hoje você conhece as pessoas de hoje em dia. A história se repete. E eu penso também na teologia. Uma ligação forte com a Bíblia e outros religiões. E mitologista também tem isso, essa ligação para qualquer porém na idade. Nossa, que máximo. Que máximo você poder fazer essas análises já com a sua idade, olhar para a sociedade dessa forma, olhar para a humanidade, porque você vem aí fazendo um estudo histórico e algumas comparações com o que a gente passa agora. Mas vamos falar um pouquinho do livro. Quer dizer, você aos nove anos de idade, apaixonado por mitos. O primeiro mito que você gostou foi o mito de Ícaro. E aí você tem um apoio em casa para escrever essa história. Como é que você começa a escrever essa história lá? Quando você pega a primeira vez, pum, sentei e vou escrever. Como é que foi isso para você? Então, eu, depois de voltar dessa feira, desse alcançamento que eu vi, eu conversei com a Tia Elisa sobre eu lançar um livro. Eu escrevi ele num tempo muito pequeno para escrever um livro mesmo. E estava até que bem direto. Mas depois de... Quanto tempo? Quanto tempo, Luca? Então, foram dois dias. Uau! Quantas páginas tem esse livro? Ele, no início, tinha em torno de 60. Só que quando eu reli ele, eu vi que ele estava perdendo o objetivo de tirar a curiosidade das coisas. Então, eu resolvi reescrever ele. O que durou mais tempo. O que durou de uma semana? Porque sempre que eu escrevia alguma coisa, eu não gostava. Porque estava perdendo o seu propósito. Então, eu li por mais ou menos uma semana para reescrever ele. Com menos páginas, mais informação que você vai precisar. E menos coisas que você não vai fazer uma relação agora. Algum tempo sem fim. Gente, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Galera que está em casa, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Não acredita esse menino, meu Deus do céu. Quero você lá em casa. Ô, Claudinha, perdeu. Perdeu. Entendeu? Claudinha, eu conheço. Claudinha, mãe do Luca. Jornalista. Jornalista. Enfim. Mas, olha, e é incrível isso que você está falando. Porque você teve realmente todo o reconhecimento que você teve e tem. E a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente está vendo que não foi à toa mesmo. Por quê? A experiência que você teve, ô Luca, de escrever e reescrever e olhar e falar, ih, não é nada disso. É a experiência que todo escritor tem. Ou pelo menos a maioria, eu posso dizer. Porque a arte é uma coisa que não acaba. Então, enquanto você está ali, você fica e você fica. Toda vez que você olhar, você vai querer olhar de novo e mexer de novo. E se você não virar e falar, para, não vai parar. Então, parabéns. Eu estou vendo que a tua experiência realmente foi muito intensa. E como é que você se sentiu? Porque aí cada autor sente de um jeito. Como é que você se sentiu, de repente, quando você olhou de novo para o livro e pensou o que você me contou ainda agora? Poxa, não está legal, não está suficiente. Tenho que fazer diferente. Bateu em você alguma tristeza? Ou foi mais uma coisa de, não, vamos lá, vou fazer. Como é que foi? Alguma insegurança, de repente, por ser o primeiro livro? Ai, será que está certo? Pô, estou reescrevendo tantas vezes. Como é que bateu esse desafio para você, Luca? Logo na primeira vez, quando eu li ele, eu fiquei até que decepcionada de eu ter pedido a linhedinha. Mas depois, quando eu fui reescrever, eu falei, vai valer a pena. Porque eu não queria fazer um livro com a maioria de que, ah, tem um momento aqui, outro vídeo aqui, você não vai usar para nada, ela vai conectar na ordem cronológica. Então, eu reescrevi ele, só falando sobre a ordem cronológica dos fatos. Ah, que foi o início, o início gerou isso, gerou isso, gerou isso, que gerou a guerra dos estudantes contra os teus. Eu só queria mencionar as partes que fossem ter alguma importância. E isso não me frustrou muito depois das primeiras vezes. Mas, primeiras vezes, eu confesso que eu fiquei meio inseguro, porque, ah, no primeiro livro eu já estou começando assim, mas depois eu não fiquei natural e que eu não pensava me preocupar demais. E isso me ajudou muito a ter mais fluidez até no trabalho. Nossa! E como é que você fez para selecionar o que, na sua ideia, era o mais importante para estar ali para os seus leitores? Eu selecionei da criação até o clímax, o meu clímax. Recadão, eu só vou falar que o clímax seria um momento na metodologia. Mas o meu foi na guerra principal entre Zeus e o pai dele. Porque Zeus é o deus mais conhecido pela maioria. Eu selecionei, assim, da criação, que era o caos, que gerou a Gaia, que era a Terra, que gerou o Urano, que era os filhos de Coelho. Entre eles, Cronos e Heia, que deram os filhos, e um deles era Zeus. Nessa linhagem, sem me preocupar muito, é por mencionar outros filhos paralelos, como, por exemplo, outra filha de Caos, Nix, que era Deus da Noite, que nesse conto não vai ter muita importância. E como é que você fez? Porque você não fala só da mitologia grega, enfim, você fala de Vá, você fala da Céltica. Como é que foi para você fazer essa mistura sem confundir o leitor ali, para ele saber o que ele estava lendo? Ou como é que se organizou isso? E há muitos filhos que eu já li, o principal foi o grande livro da mitologia. Tem várias divisões entre algumas mitologias, entre uma e outra, e eu vi que não era tão difícil você separar uma mitologia da outra. É só você separar ela em capítulos e cada um mencionar uma coisa. Nesse livro em específico, eu só estive mencionando a greca. Mas, por exemplo, na minha mitologia, você mencionou por capítulo, mais ou menos, cada um uma mitologia. E eu achei essa ideia genial. Então, é uma ideia futura que eu tenho de passar um grande livro também mencionando várias mitologias e, inclusive, fazer um paralelo com a Bíblia, dando um spoilerzinho. Nossa, esse trabalho vai ser imenso, fazer um paralelo com a Bíblia, e vai ser muito importante. Por que você está interessada em fazer isso? Eu tenho interessada em fazer isso, porque, além da Bíblia ser um grande livro básico, que muita gente conhece, você pode fazer um paralelo entre religiões e mitologias. Porque mitologias, antigamente, foram uma espécie de religiões. Então, eu quero ligar a principal religião do mundo atualmente com mitologias. O que você gosta de dizer é que, quando tem um ponto parecido em uma mitologia que outra, isso confere mais veracidade àquele ponto. Porque, por exemplo, se o povo na costa esquerda da África e o povo na costa direita da América do Sul falam a mesma coisa, tem duas coisas que podem ter acontecido. Ou realmente aconteceu, porque eles compartilham o mesmo oceano. se falam, ah, uma grande baleia saiu do meio do oceano e bebeu toda a água, mas depois do dia a água se instaurou. Se essas duas religiões falam a mesma coisa, tem muita chance de isso ser verdade. Ou eles falavam isso desde muito, muito, muito tempo atrás, e depois eles se separaram, cada um foi para o mesmo lugar na Terra. Então, quando duas religiões falam a mesma coisa, tem muito mais veracidade. Por isso, eu quero comparar uma mitologia com a outra e com a Bíblia. Porque aí, se tem alguma coisa parecida entre elas, você pode falar, ah, isso aqui tem uma grande chance de realmente ter acontecido. Sim. Não, isso é muito interessante o que você está falando. E eu vejo também por outro lado, ainda outro lado, Luca, além de ter uma chance de ter acontecido algo nesse sentido, né, na essência do fato, também revela, pode revelar sentimentos humanos. Imagina, nós todos, né, temos sentimentos parecidos, a gente gosta, a gente sente raiva, né. Então, esses sentimentos humanos que geram no imaginário do ser humano, enquanto espécie, esse tipo de imagem ou esse tipo de história para ensinar alguma coisa para a gente, para deixar, vamos dizer, uma lição, uma moral da história, para ensinar. Porque como tanto faz, aí você falou, ah, está na costa tal da África e está no Brasil, né, acho que foi essa comparação que você usou. Enfim, mas somos todos seres humanos. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando, Luca? Acho que faz super. Inclusive, na Bíblia, tem uma parte sobre os sentimentos humanos. Muitos dias eu vim falar, os sete pecados de capitais, que são os sentimentos humanos. E aí eu também tento fazer um paralelo de pecados de capitais com os sentimentos humanos e com o controle da Igreja Católica Antiga. porque, assim, na Era Medieval, a Igreja Católica usava a Bíblia como uma forma de controle da população explorada, do sérgio. Eles falavam, ah, se você está comendo muito, está comendo para se satisfazer, não para se sobreviver, ah, isso aí tem que ter falado capital, que Deus puder, né, isso aí é mula. Se ele olha e pensa que é injusto o que está acontecendo com ele, pô, por que o senhor vai falar de tantas coisas que eu tenho tão poucas coisas? Eles dizem que é inveja, que é... Então, foi assim uma forma de controle com os sentimentos humanos. Por isso eu procuro fazer esse paralelo. Então, se tudo vai nesse lelo de fazer paralelo dentro de metodologias e religiões. É uma grande, uma grande explicação do que querendo fazer isso. Sim. E eu acho que você vem mostrar, Luca, para a gente, para o público do educação, que a gente pode aprender tanto ouvindo os mais jovens, os mais novos. No caso, você está aí na pré-adolescência, né, na pré-adolescência. A gente está sempre aprendendo. Quando a gente é professor, a gente ouve muito dos nossos professores que a gente não está ali só para ensinar, a gente está para aprender também. E o que você está proporcionando para a gente com a sua obra e com os seus projetos, com o que você pensa em fazer, na verdade, é uma reflexão do ser humano, uma auto-reflexão para o ser humano, para a nossa história, para as coisas que são parecidas, até que ponto elas estão na mitologia e estão na religião também. E, a partir daí, você pode despertar uma série. E isso que é bacana também ao escrever um livro, uma série de reflexões, de pontos de vista completamente diferentes. Você pode mudar a cabeça das pessoas. Qual é a sensação que te dá isso? Porque, assim, isso é muito novo. Você pensa na escola, você pensa em uma série de coisas e, de repente, você está se propondo uma missão que pode sim, Luca. E você já deve ter ouvido isso em casa. Mudar o jeito das pessoas, né, acrescentar coisas à visão de mundo das pessoas. Como é que você se sente tão novo, assim, já com essa proposta tão forte, de tanta responsabilidade? Bem, você disse, quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então, eu poder compartilhar também com as pessoas que entendem sobre, que procuraram entender essa metodologia, debater com elas, é uma coisa muito nova para mim. Eu, por exemplo, lá no Fincócio, que é uma experiência incrível, eu pude falar com pessoas sobre, ah, essa conversa sua aí, ah, eu falo de óbvio, eu falo de egípcia. Você compartilhar ensinamentos com uma pessoa, você ensinar e aprender, você aprender e ensinar, é uma coisa que vai ser muito incrível, é uma troca de conhecimento reais. Na escola, por exemplo, a sua professora, a minha professora de História, adora ela, mas sempre quando ela está dando aula para a gente, ela não está só dando aula para a gente, a gente faz um questionamento para ela, por exemplo, ah, você acha que tem relação com o domínio macedônico sobre a cultura grega, com essa junção da cultura grega e da romana, da cultura greca e romana, ela fala, ah, até que faz sentido. Então, a pessoa raciocina uma coisa nova junto com a gente, eu acho que é muito maneiro. Ah, é muito maneiro. E você olhando pelas coisas que você já estudou de mitologia, você olhando assim para o nosso mundo, para o jeito como a gente vive, qual que você acha que é a mitologia que a gente mais devia ouvir, o mito, que a gente mais, a história, né, que a gente mais devia ouvir ali bastante para ficar melhor, para ser melhor, para ter um mundo melhor para todo mundo, o que você acha? Se a mitologia... Qual o mito, assim, que a gente, que a humanidade precisa ouvir mais vezes, na sua opinião? Eu acho que o mito que a humanidade precisa ouvir mais vezes é da caixa de Pandora, que fala que a pessoa tem tanto uma coisa, que tem tanta ganância sobre aquilo, que ela acaba fazendo os mares para a humanidade, porque não tinha o que ela precisava, mas ela não quis só o que ela precisava, o que ela... E já era um paraíso. Ela fez uma caixa cheia de joias, que ela achava que eram joias. E aí, quando ela abriu o mundo, todos os mares que existiam saíram de lá. E aí, a humanidade virou o que virou. Então, eu acho que esse mito deve ser ouvido mais para as pessoas terem mais humildade, de pensar em mais como um conjunto e não querer ter tudo para elas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse novo carro que acabou de lançar. Você tamparar, refletir o povo, pensar a precisar mesmo disso. Ah, eu poderia estar pensando como é a família, ao invés de estar blocamente desejando um novo carro, sempre, de dançar, mas o seu novo carro está saindo. Você poderia dançar com a sua família, como é que ela está com o seu amor, com o domingo, com a minha mãe, com o dia 10 de noite, isso não pode ser especial, não sabe? Sim, claro. E, olha, você está falando aí, e você falando, eu fui vendo outras coisas, eu conheço, o mito de Pandora, um mito, né, popular, bem popular, ainda hoje. E, interessante, a forma como você fala, porque é realmente aquela ganância, e sai tanta coisa ruim daquela caixa, porque é fruto daquela ganância. Olha que coisa louca. talvez, talvez não, se não tivéssemos a ganância no mundo dessa forma, como você falou, essa caixa não se abrisse com tanta coisa ruim, né, com tanta coisa que faz mal para a gente. E aí, a gente pode usar isso para tudo, Luca, não sei se você concorda na natureza, por exemplo, quantas coisas a gente pega da natureza que não são tão necessárias, assim, que não são só para a nossa sobrevivência, para, enfim, para a nossa vida aqui, mas que é sede. E aí, a gente acaba jogando muito lixo, produzindo muito lixo. Você acha que tem uma pegada aí também de sustentabilidade, fazendo um paralelo do mito, para o que você falou agora? Justamente. Essa ligação com a contemporaneidade que eu falei, por exemplo, a gente está destruindo o meio ambiente porque a gente tem um consumo muito grande, excessivo de coisas, não que a gente não possa ter ah, eu quero ter o dinheiro na minha casa, eu quero ter minha previsão, mas o consumo excessivo, o consumismo, gente que está acumulando coisas que compra, não por precisar da coisa, de compra, só por ter o sentimento de comprar, eu acho que isso tem um paralelo direto, acho que foi adora, que ela não precisava daquilo, não ia ter uma serventia grande para ela, mas que ela, só pelo sentimento de querer ter jovens, ela foi lá e deu todos os lugares na humanidade, que é o que está acontecendo, porque o meio ambiente, ele não é uma coisa logo ali, vou destruir, vai ficar bem, porque eu vou ficar tranquilo, então, o seu oxigênio, o oxigênio vai diminuindo, vai estar muito, vai aumentando, a camada de ozônio, aí vai ter mais, vai ter mais doença da pele mesmo, e eu não soco, por favor, pode falar, pode falar, estou adorando te ouvir, falar sobre questões do meio ambiente, também, inspirar algumas, algumas crianças, a pensar, a falar sobre isso, com um olhar, um olhar mitológico, e pensar nesse paralelo mesmo, se eu pudesse, ter um desejo agora, eu ia querer ser uma inspiração para essa minha inspiração. Oh, que coisa linda, mas você já é, e não só para a sua, para a minha, para a de quem está ouvindo, com certeza, da mitologia, para o Luca, lá de nove anos, até aqui, doze anos, olha quanta coisa, mas eu sei que para a tua vida, foi muito importante, foram importantes esses anos, não só para a vida de um, de um pré-adolescente, mas para a vida de um autor, também, e aí, nesse estudo todo, qual foi o mito, que te trouxe, trouxe para o Luca, um grande ensinamento, do tipo, caramba, ouvi essa história, agora eu penso assim, ou agora eu vou fazer diferente, ou puxa vida, eu fazia isso assim, assado, teve alguma história, assim, que mexeu com você, que te ensinou, que fez você mudar, de algum jeito? O mito que mais me fez mudar, de ideia, foi desse cara aqui, de Hércules, porque ele vivia feliz, ele já teve várias batalhas, quando era bebê, ele teve que fugir de Hércules, mas de qualquer modo, ele cresceu, virou um jovem, saudável, com as boas, com as boas, com as boas, com as boas, e daí em diante, os 12 trabalhos de Hércules, teve que ganhar um perdão, e isso ensina que nada vai ser um esforço, ele teve que se esforçar muito, para ganhar um perdão, muito mesmo, e ele não só queria o perdão, como ele queria limpar a própria consciência, porque ele sabia, que mesmo que inconscientemente, ele tinha marcado a família, e mesmo de um peso, da família morta, pelas mãos dele, ele ainda tinha que pagar o preço, porém ele tinha que pagar a família, sendo que não era a intenção dele, então era a questão de uma pessoa injustiçada, que teve muito esforço, e conseguiu uma vida digna de novo, depois, novamente, com muito esforço, e é um ensinamento, para muitas pessoas, que querem que, de repente, batam na porta dela, e falem, ei, você que vira milionário, ei, você vai ter uma vida boa, não, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que ter um esforço, eu, não vou tirando notas boas, porque eu sou bonita, eu sou legal, não, eu tenho que me esforçar, para estudar. Legal, muito bacana, e você fala de recomeço também, é uma pessoa, é sempre possível recomeçar, com força, com fé, eu acho que é disso que você está falando também, não é, Luca? Sim, super feliz. Super, e me diz uma coisa, qual é a principal, você falou aí, da educação, de casa, qual é a principal lição, que você acha, que você aprendeu em casa, Luca? Uma frase, que você não esquece, um conselho, que você não esquece, que está sempre contigo. conceito que eu nunca esqueço, é sobre você sempre dar valor a tudo, você não pode olhar para uma coisa, e falar, ah, isso não é exatamente o que, Lívia? Isso não é necessariamente, alguma coisa, de metodologia, é mais sobre a vida mesmo, mas que se aplica, de mais a metodologia também, por exemplo, Pabos, Pabos olhou, a oferentos, a terra madeira, de era também, Pabos, foi quem causou a guerra de Tróia, três deuses, estavam com um corpo de beleza, e Pabos foi o juiz, para ele ser, tecnicamente parcial, com um corpo de beleza, entre as deuses, e ele escolheu, a prodigia, porque a prodigia, prometeu uma mulher mais bela, isso, ele olhou para a coisa, aparentemente, melhor, sem pensar, e valorizar tudo, ele nem pensou, em ser o homem mais sábio, em ser todas as guerras, até, tal, continente, do nada por ele, ele se viu mais fácil, ele não valorizou, todas as opções, isso aqui, ele pareceu mais conveniente, no momento, e isso acabou causando, uma guerra, a guerra de Tróia. Perfeito, os ensinamentos, são maravilhosos, agora me conta, você escreveu o livro, e esse livro foi reconhecido, você participou de uma feira literária, em Poços de Caldas, conta como é que foi essa experiência, eu sei que já várias coisas aconteceram na sua vida, a partir desse livro, conta para a gente. na feira, no festival, melhor dizendo, nos Poços, eu tive uma experiência, totalmente inovadora, eu já conheci, em alguns, já com uns bate-papos, sobre livros, mas nunca com o autor, e isso foi, uma coisa super inovadora, para mim, que eu amei, a experiência, me proporcionou, essa coisa incrível, que é a cabeça demais aqui, e a experiência, é algo muito indescritível, quando você entra lá, você se sente, normal, até quando te chegam no palco, quando você entra lá, você se sente uma pessoa renovada, você, você, responde, quando você tem gente te olhando, mas não é no olhar crítico, eu lembro que eu tinha, eram crianças mesmo, na plateia, e algumas faziam discretamente assim, e quando eu respondia, a criança olhava para o amigo do lado, e eu me sentia, nossa, a pessoa mais incrível do mundo, sabe, quando eles olharam assim, não conseguia responder, sendo que eles nem me conheciam antes, isso não tem preço. É muito amor, é um amor que a gente não está esperando, porque é de pessoas que a gente não conhece, mas que conhecem tanto a gente, porque já leram a nossa obra, porque ouviram falar da gente, é um amor muito gostoso, não é, Luca? Sim, inclusive, eu nem era conhecida, o que me deu uma popularidade, na hora mesmo, acho que foi a tia Isma Ponylux, porque ela já era mais conhecida lá, e a partir disso, eu surfei na onda, e eu consegui chegar no que eu queria, ter até uma atenção do público, e no final, eu realmente estava prestando atenção, tanto que na hora de abrir para perguntas, eles fizeram perguntas pertinentes, isso me encantou. Nossa, e é muito interessante você falar, você dar o seu depoimento aqui, e você falar, porque às vezes eu escuto assim, ah, essa geração de agora, meu filho, o mundo está perdido, porque só querem ficar ali no tablet, nos joguinhos, não querem pensar em nada, só pensam em não sei o que, não sei o que lá, só pensam em bobagem, e a gente está vendo aí, você é a prova viva, seus amigos, as pessoas que estavam com você, e você está falando, pô, você foi lá, deu uma palestra, e ele está dizendo aqui, galera, até o final, as crianças que leram, ou queriam ler, e ouvi-lo, ficaram até o final, então vamos acreditar sim em educação, vamos acreditar sim em todas as gerações, nas antigas, nas novas, porque a gente precisa acreditar na humanidade, não é isso, Lucas, você concorda comigo? O que você acha? Eu concordo, apesar da maioria dos meus amigos, eles estarem com essa crise de, passou de um minuto, não vejo o vídeo, mas eu acho que agora tem uma certa, esperança, eu não entendo a maioria de esperança, porque faz parecer, que são poucas pessoas, talvez uma chance de dar certo, eu acho que não, eu acho que, apesar da maioria, está meio agitada, é só você dar, o estímulo, ah, calma aí, vamos ver se é que o direito, vem nesse vídeo, você, aos poucos, e trazendo algo, cheio do interesse da pessoa, e fazê-la ficar mais normal, botando um vídeo de um minuto, mas ainda sobre o tema que a pessoa gosta, ou, por exemplo, você botar um vídeo até que logo, ou algo compilado, ou algo compilado de vários vídeos, faz com que o vídeo seja longo, ou então a pessoa fica aí retida, por um tempo, você ficar passando pra cima, passando pra cima, e, ou, dependendo da rede social, você arrasta pra cima, ou você arrasta do lado, e você não vai ficar nessa loucura, você vai ver o vídeo mal, você tá no seu sofá, e, de poucos em poucos, você vai poder trazer a normalidade de volta a essa geração, eu não vou padar de ar o cara que não joga, o cara que não vê vida, eu tô vendo, só que sempre com uma moderação. O que eu acho mais interessante, que a gente vê que você, assim, você tá falando como você é, porque dá pra perceber quando o negócio é ensaiado, a gente tá há 28 minutos conversando, e você com as suas ideias, então, claro que você joga, claro que você faz tudo, mas, essa coisa, né, você também escreve, você também reflete, você também bate papo, você também tem senso crítico, e é muito legal pra galera que acha que, né, tem essa nova geração, as gerações anteriores não vão fazer nada pelo mundo, sim, a gente tem fé no mundo, meu público tem fé no mundo, tem fé na humanidade, porque meu público é muito gostoso, e Luca, a gente tá no finalzinho da nossa entrevista, que tá uma delícia, e eu queria que você mandasse aí uns recados, galera que quer te seguir, o que você tá fazendo agora, manda aí o teu recado pra galera. Bom, um último recado que eu também agradeci a Chia Elisa, porque eu propostava esse livro, que eu agisse pra Gisele, porque eu já sofri, é incrível que foi ver boças, e a toda a equipe que está usando a pediologia, é você, Tia Belen, obrigado com a mãe, obrigado por falar. Prazer receber você aqui, Luca, olha, que orgulho, que prazer, que tudo, eu tenho certeza que a galera de casa se amarrou, espera aí um segundinho, que eu vou falar com a galera em casa, e já volto pra conversar com você, tá bom? Pessoal, pessoal, foi uma delícia ter vocês aqui com a gente até agora, obrigada pela companhia, e até segunda que vem, às nove da noite. Educação, se você não se envolver, não cola, saúde, saúde, e até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto